Me dá uma carona por favor, amor, me dá uma carona Oi gente, tudo bem com vocês? Começa agora o vlog do sábado Dessa vez eu não fiz vlog do fim de semana porque eu já filmei, para, eu já filmei bastante já no sábado A gente passou o dia todo na praia e a noite viemos para uma festinha junina aqui em Roterdã E vale a pena vocês conferirem, então hoje eu trouxe vocês para passear aqui na festinha e o vlog começa agora Então o vlog de hoje eu vou dar uma passadinha lá na praia e vocês vão comigo Eu estou toda hora pegando no meu cabelo, vocês estão vendo que eu estou aqui com esse cabelo, me achando Só faltou a borra branca para dançar o eucalipso Dou de apeste Então galera, é isso, estamos indo para a praia, vamos vlogar lá e vocês vão comigo, tá bom? Então fiquem aí assistindo Música 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 Gente, chegamos aqui na praia, a gente está nesse bar chamado Spice Beach Club, na praia dos que a evening é E eu vou tomar um chazinho só porque eu estou com frio Por incrível que pareça, eu estou a 27 graus, mas está um vento da porra, eu estou morrendo de frio, eu não vou tomar cerveja agora não, vou tomar um chazinho Mas Denis já está na cerveja ali, ó Música 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 Por aqui tudo é ótimo. Dá um joinha aqui embaixo. Dá um joinha embaixo. Muito bem. E aí, gente? Estão gostando do vídeo? E aí, galera? Estão gostando do vídeo? O sol não apareceu, mas esquentou. Agora está mais quentinho, mais úmido e eu já estou tomando a minha caipirinha. Água. Horrível. Pior caipirinha que eu já tomei na minha vida. Água pura. Mais gelo do que cachaça. Eles usaram açúcar marrom. Vou de Heineken agora na Holanda. Heineken é ok. Mas a caipirinha está uma bosta. Mas é isso aí. O que importa é a intenção, né? Ou não. E aí, gente? E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Bom gente, aqui a gente se despede. Estamos terminando o vlog na praia do Skaveninha. 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 Seara, desde já, ela me acompanha no canal. Feliz aniversário já, se tudo de bom pra você. Ai meu Deus, tô balançando, calma. E vocês estão se perguntando por que a gente tá com esses chapéus ridículos, combinando. É porque a festa é junina, ou melhor, julina. Porque estamos em julho, né? E aí ela pediu pra galera ir vestida a caráter. E eu acabei de descobrir que eu não tenho uma peça xadrez no meu guarda-roupa. Então eu meio que adaptei. Coloquei um vestidinho rodado, ó. E uma legging. E um chapéuzinho e fiz a trança. E dele, coloquei um chapéuzinho colorido também. E que sorte que a camisa dele tem a estampa super parecida. Então parece que foi feito pra isso. Ficou muito engraçado, muito legal. Então, gente, eu não sei se eu vou filmar lá. Porque eu não conheço o pessoal assim bem, né? Aquela coisa de sempre. Quando eu vou pra casa dos outros, eu não sei se pode filmar, se o povo não gosta e tal. Não sei. Mas aí eu vou... Se não der, não deu. Mas aí eu vou continuar vlogando de todo jeito o resto do fim de semana. Então, continuem assistindo. Fude, gente. Tamo aqui na festinha. Não conhecemos ninguém, pra variar, né? Eu sou sempre convidável pra essas festas que eu não conheço ninguém. Mas é assim que a gente se diverte, né? Aniversariante eu conheço, gente boa. Então já tô aqui, né? Tomando um assim a música boa. E eu já tô com um olho maior do que o outro. Por conta do vinho, valei-me ou não. Eu já estou sentindo vinho. Acabei de tomar uma garrafa inteira sozinha. Porque aparentemente ninguém mais bebe desse vinho aqui. Ih, os meus lábios estão dormentes. Bruna, deixa eu falar, sabe? As pessoas reparam. As pessoas reparam. Anyways. Eu não conheço ninguém. E a festa continua. E o Danny já tá dormindo. Olha lá, baby. O que? Vamos lá. O Danny não pode beber mais. Porque ele tá dirigindo e trabalhando. É um cara de sorte, né, baby? É. Então a gente tá curtindo aqui a festinha. Não posso mostrar muito a galera. Porque eu não conheço ninguém, né? Vai que dá treta. Mas é isso. Eu sei como é gostoso. Bem-vindo. Pode beber? Você vai me levar? Você vai me levar em casa? Pode beber ou não? Qualquer que você quiser O gosto até que é bom, mas... O cabelo é rápido Uma carona, por favor Amor Me dá uma carona Carona é o meu amor, mas ele não me dá carona Tô aqui no meio de Roterdã Olha, gente, a rua vazia No meio da noite Fazendo vlog pra vocês ainda Isso aqui é amor ao canal, hein? No meio da noite também é cachaça Mas amor ao canal faz eu ficar até tarde da noite Na rua vazia, fazendo vlog pra vocês E detalhe, na Holanda eu não vou ser assaltada Essa hora da noite? Armaria! Tchau! 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 Tchau!